Mais de 39 mil eleitores catarinenses podem ter o título cancelado se não acertarem as contas com a justiça eleitoral. O prazo para regularização começou esta semana em todo o estado e vai até o dia 25 de abril. Então o eleitor que não compareceu nos dois turnos de 2010 e também não compareceu em 2012, esse eleitor tem que comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Para ficar em dia com a justiça, esses eleitores vão precisar pagar uma multa de R$ 3,50 e comparecer ao cartório eleitoral com documento oficial com foto e título eleitoral. Caso possuam, o eleitor também deve ter em mãos comprovantes de votação, justificativa eleitoral ou dispensa de recolhimento de multa. O título cancelado gera vários transtornos para o eleitor, ele fica impedido de fazer empréstimo em bancos públicos, fazer matrícula em faculdade, tirar passaporte, dentre outras situações previstas no código eleitoral. A justiça eleitoral não vai comunicar ao eleitor através de notificação. Para quem tem dúvida se há necessidade de regularizar a situação do documento, já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral a lista dos títulos que podem ser cancelados.